Vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre direitos do consumidor. Tem muita gente que aproveita o período de férias para ir viajar, aproveita férias escolares também para juntar com as férias do trabalho, para poder descansar um pouquinho. Você sabia que é possível desligar alguns serviços quando sair de férias? Jéssica Taboas, muito boa tarde para você. Me conta, quais serviços são esses? Boa tarde, Casa Grande, boa tarde a todos. Olha, os serviços que podem ser suspensos temporariamente, quando você é de casa, sai de férias, são os de telefone fixo, banda larga, TV por assinatura e até mesmo os planos de aparelhos móveis, como celular e tablet que a gente usa muito, né? Mas para explicar melhor sobre isso, eu vou conversar agora com a Ellen Grangeiro, que é a diretora do Procon de Aracatuba. Ellen, boa tarde, diz para a gente, o consumidor então tem mesmo esse direito de fazer essa suspensão, né? Boa tarde, tem sim. Existem algumas regras, mas a telefonia móvel, a telefonia fixa e a TV por assinatura tem as mesmas. São de 30 a 120 dias que pode ser suspenso, uma vez a cada 12 meses. E o consumidor não pode ser cobrado por esse serviço. Bom, e os serviços que podem ser suspensos são esses que eu disse agora no começo da entrevista, mas além deles tem outros também, né? Sim, tem a água, a luz, jornais, revistas que também podem ser suspensos. Entretanto, o consumidor está sujeito às regras da empresa. Então ele deve entrar em contato, saber quais as regras e pode ser cobrado pelo desligamento e depois na hora que retornar o serviço também. Bom, e esses serviços que a gente citou faz parte do cotidiano de qualquer pessoa, né? Então essa suspensão é fácil, né? Isso, o consumidor é só entrar em contato com o saque da empresa, guardar número de protocolo, estar ciente se há cobranças a serem feitas posteriormente e é importante saber que deve estar em dia com todo e qualquer serviço. Não pode estar devendo nenhuma parcela, nenhuma mensalidade daquele serviço ao qual ele pede a suspensão e não o cancelamento. E sem esses critérios aí, não é possível fazer essa suspensão e a pessoa vai ter que pagar aí um mês que ela ficar de férias ou a semana, né? Isso, ele pode suspender em qualquer tempo, desde que esteja com os pagamentos em dia e peça suspensão e não cancelamento para não ter problema com o serviço posteriormente. Até você citou agora um ponto muito importante, suspensão é totalmente diferente de cancelamento, né? É, o consumidor deve deixar a empresa ciente, por isso que a gente pede que guarde o protocolo. Caso tenha um problema futuro, pode procurar o PROCON, mas peça a suspensão provisória e não o cancelamento do serviço. Tá certo, Ellen, muito obrigada pelas informações, viu? Tá, então, a dica para você que está saindo de férias. Voltamos com você, Casa Grande, aí no estúdio.